Olá pessoal, bem-vindo ao canal e muito obrigada pela presença de vocês aqui. No vídeo anterior, eu mostrei o casal que está participando do nosso projeto casamento econômico, que é o Natan e a Tamires. E já descobrimos o primeiro passo que o casal tem que dar, que é saber o valor de quanto ele vai gastar no casamento deles. Agora vamos para o segundo passo, que é a escolha do local do casamento. Porém, pessoal, conversando com o Natan, eu descobri que ele não fez o oficial pedido de casamento para Tamires. E toda, ou quase toda mulher, sonha com esse dia do pedido de casamento. Então, eu vou ajudar, de um dia para o outro, o Natan a realizar esse pedido de casamento para Tamires. Então, amanhã eu vou postar um vídeo de pedido de casamento. E esse pedido de casamento não precisa ser num local caríssimo. Esse pedido tem que ser feito de todo o coração, com todo o carinho e amor para sua noiva. Então, pessoal, não perca. Amanhã eu vou estar postando o vídeo do Natan pedindo a Tamires em Casamento. Se inscreva no canal e acompanhe.